Música Ivete Sangalo, nós aqui da Piatã estamos muito felizes com o anúncio da sua gravidez. Filho é sempre uma bênção e agora no seu caso a bênção veio dobrada. Então muita felicidade para você e toda a sua família. Bebete Amor, parabéns que seu neném venha com muita, muita, muita saúde e muito sucesso. Beijo! Pode ir, pode falar. Parabéns! Só! Vivete, mamãe, parabéns que veio com saúde e paz, esses lindos bebês que vão chegar agora aí, foi tudo nosso e nada deles. Vivete, parabéns aí porque sabem que você vai ser mãe de gêmeos, que Deus abençoe você e a sua família, e que essas duas crianças venham com saúde e que você continue trilhando aí por esse caminho aí brilhante aí, que Deus te abençoe. Um beijo! Fala, Vivete! É o seguinte, se um filho já é bênção de Deus, imagine dois. Sinta-se abençoada, querida. Você realmente tem luz, luz própria. Beijo carinhoso para você, tudo de bom que essas crianças venham com muita saúde para alegrar cada vez mais a sua família e a vida de todos vocês. Beijo, Vivete! Oi, Vivete! Eu, senegalês, parabéns para você, ok? Parabéns, boa sorte para você, feliz aniversário para você. É aniversário não, vai ter os filhos. Parabéns, Vivete! Pelos gêmeos! Vivete gostosa! Tomara que seja um casal! Beijo gostosa! O que é que é isso aqui você agora, Vivete Sangalo? Vivete Sangalo não, agora eu sou o seu boneco! O que, men? Para, a Viveta anunciou a gravidez e a gente, claro, veio aqui desejar tudo de bom para ela. Essa linda, essa lindona, a doi bacuri, velho! A mais cremosa da Bahia, a presidenta da zona toda. Maravilhosa é ela! Meteu dois bacuri! Ó, Viveta, tudo de bom para você, toda a positividade do mundo, parabéns! Maravilhosa! Linda! Cremosa! É isso aí! Beijo, Veta! Aí eu vou apagar, né? É! Viveta, sua linda, estou passando para te desejar muita felicidade e que essa gestação seja só luz para você, porque você é iluminada demais, viu? E claro, Marcelinho vai ficar muito mais feliz com essas duas crianças! Beijo! Sua linda! Mua! E, Vete, as duas rubro-negras que vêm com fé e saúde e paz! Mais duas rubro-negras! Vete, parabéns pelo filho! E tchau! 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 Tchau!